Mas quando o senhor saiu do governo, doutor Colombo, quando o senhor saiu do governo em 75, o senhor saiu certo de que fez o melhor, o grande trabalho, porque o senhor foi aplaudido numa época difícil, o regime de exceção, aquela coisa, era difícil, o senhor mesmo disse que ele pensou que ia ser vaiado quando foi anunciado, não foi, no final do governo aqui até hoje o seu governo é lembrado, o seu nome é lembrado, a bondade sua, não, o senhor tem consciência disso que fez um grande trabalho, pegou muita, só sei, só sei muito para fazer um trabalho, se eu fiz ou não, somente a história vai dizer que o senhor fez, não, a população no estado, a população, não se esquece do senhor até hoje